Deus sabe exatamente o que você está passando E sei que assim como você que está acompanhando este vídeo hoje Eu também já passei por muitos momentos difíceis Momentos de crise em minha vida Momentos onde não conseguia ver uma solução para aquilo que estava acontecendo comigo Onde a inquietação quis tomar conta de mim E fazer tão preocupado, tão ansioso Principalmente com o que iria acontecer Então acabava esquecendo do quanto Deus já tinha feito por mim Parecia que não conseguia acreditar mais Parecia que o que eu via eram apenas meus problemas E isso tudo sobrecarregava tanto meu coração que minha fé se enfraquecia Mas Deus em sua maravilhosa fidelidade nunca desistiu de mim Ele também nunca irá desistir de você E compreenda, o Senhor usava uma mensagem Um texto, um vídeo Vídeo este que possa estar chegando pela primeira vez até você Um louvor, uma palavra, um direcionamento de uma pessoa conhecida Uma pessoa amiga, até um familiar Tudo para me mostrar que o caminho da preocupação, da ansiedade, da incredulidade Não me levaria a vencer Muito pelo contrário, me tornaria cada vez mais distante das bênçãos que o Senhor prometeu Que eu precisava deixar de lado toda essa falta de fé Todo esse desejo de querer resolver as coisas da minha maneira Precisava deixar que Deus faça Que Deus faça tudo o que precisava ser feito Precisava que eu deixasse que o Senhor tomasse a frente de todas as situações Principalmente aquelas situações que me causavam desânimos, preocupações Todos aqueles sentimentos ruins Precisava deixar tudo nas mãos dEle e voltar a crer Crer no seu amor, no seu poder No seu cuidado, na sua fidelidade para comigo E então poder dizer que esse caminho É o caminho que procuro decidir toda vez Que o desânimo, que a tristeza, que a insegurança Tudo aquilo que tenta me abater Portanto, espero que com essas palavras Principalmente você que se identificou Possa ser tocado e possa abrir o seu coração E é por você que compartilho esta oração É uma oração simples, mas poderosa É uma oração para você ter discernimento Encontrar um caminho Portanto, ore comigo Com muita fé Compartilhe também este vídeo Com certeza irá ajudar muitas pessoas Vim de espírito de sabedoria Instruir o meu coração para que eu saiba Estimar e amar os bens celestes E antepolos a todos os bens da terra Vim de espírito de entendimento Iluminai a minha mente para que eu entenda E abrace todos os mistérios E mereça alcançar um pleno conhecimento Vosso, do Pai e do Filho Vim de espírito de conselho Assistime em todos os negócios Desta vida instável Tornai-me dócil às vossas inspirações E guie-me sempre pelo direito O caminho dos divinos mandamentos Vim de espírito de fortaleza Fortalecei o meu coração Em todas as perturbações E adversidades E dai a minha alma O valor necessário Para resistir A todos os seus inimigos Vim de espírito de ciência Fazer-me ver a vaidade E todos os bens caducos deste mundo Para que eu não use deles Senão para a vossa glória E salvação da minha alma Vim de espírito de piedade Vim de morar no meu coração E inclinai-o para a verdadeira piedade E santo amor de Deus Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Muito obrigado pela companhia Não se esqueça do like no vídeo de hoje É muito importante Compartilhe Comente Divulgue Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Assim um forte abraço Que o Senhor sempre te proteja Que Ele sempre te ilumine E até o nosso próximo encontro Se assim Deus permitir